No Castelão, a preparação para mais um jogo importante. Eu acho que a equipe vem crescendo muito durante toda a competição e agora não é diferente. É um mata-mata, saímos na frente, mas temos que entrar da mesma maneira que a gente entrou no primeiro jogo. Contamos com o apoio da torcida, eu acho que a torcida, se não me engano, já foram 12 mil ingressos vendidos e isso é de suma importância. Eu acho que a equipe está focada e com certeza nós vamos dar o nosso máximo para conseguir esse acesso. Para tudo dar certo na decisão, vale até uma mudança no visual. E aí, Fernando Sobral, é para dar sorte na decisão de sábado? Foi algo planejado, já tinha pensamento de deixar o cabelo crescer, para que no jogo do acesso pudesse mudar o penteado. Como falei, que seja o penteado do acesso e que sábado a gente termine a noite feliz demais. Um dos pontos fortes do Sampaio no campeonato tem sido a defesa. O titular Maracás ressalta a importância de todo o sistema defensivo, inclusive de quem está no banco. A gente sabe das dificuldades que vamos encontrar dentro da partida. E o pensamento da equipe é entrar focado. Todo mundo atento, os 90 minutos da partida, para a gente não ser surpreendido dentro da nossa casa. As virtudes das boas partidas do Sampaio fora de casa, ressaltam o bom desempenho do time tricolor longe da capital. A história sábado será outra, diante da grande torcida tricolor, que promete o melhor público do ano no estádio Castelão. Todo cuidado é pouco nesse jogo da volta. Temos que ter cautela com a equipe deles, que é uma equipe qualificada. Eu acredito que não desrespeitando as demais, o Sampaio pegou o adversário mais forte dos quatro que eu vim jogar. Porque, apesar dos números de pontos, mas era uma equipe que, você vê, ela não tinha perdido ainda nos seus domínios. E eu falava que tudo tinha a primeira vez aqui. E, graças a Deus, a gente foi coroado com aquele gol de Zaqueu de cabeça. E, graças a Deus, a gente foi coroado com aquele gol de Zaqueu de cabeça.